Sinto em te dizer, mas se você não gosta da musculação, em algum momento você vai ter que aprender a gostar Ou no mínimo a tolerar Eu não quero! Meu nome é Carla Basílio, esse é o oitavo vídeo da série Mulher Consciente, Corpo Sarado E te digo que musculação é um bem necessário E o principal motivo pra isso não tem nada a ver com estética Mas sim com envelhecimento digno e saudável Afinal, a perda de autonomia que acontece conforme as pessoas envelhecem Se dá principalmente pela perda da força Uma musculatura bem desenvolvida favorece a densidade óssea O que por sua vez diminui a perda de massa muscular que acontece com o envelhecimento Isso permite que as pessoas continuem ativas à medida que envelhecem Entende o seguinte Nenhuma outra atividade vai fazer por você o que a musculação faz Nem zumba, nem ginástica localizada, nem crossfit, nem treinamento funcional, nem body pump Nem pilates, nem yoga, nenhuma Você pode e deve continuar fazendo o que você gosta de fazer Mas concilie com a musculação Ela não só é mais eficiente pra hipertrofia muscular e ajuda demais no emagrecimento Como também é funcional, sustentável e segura Isso claro, quando bem orientado É possível praticar musculação durante anos a fio Em alta intensidade na maior parte do tempo Sem ter que conviver com nenhum tipo de lesão óssea ou articular E eu sou prova viva disso Atletas de diferentes modalidades praticam musculação justamente pra proteger as articulações Agora, o fato é que praticamente ninguém gosta de musculação logo de cara Eu mesma demorei um bom tempo até gostar E preferia fazer mil aulas ao invés da musculação Eu já até gravei um vídeo sobre isso Confessando que eu fiz de Lamberob Que eu vou deixar aqui pra você dar uma olhada Mas a verdade é que nem sempre o que a gente precisa fazer É o que a gente gosta de fazer A boa notícia é que gradualmente você pode aprender a gostar daquilo que te faz bem Especialmente quando os resultados começam a aparecer Não só fisicamente, mas também psicologicamente Mas é claro que você precisa dar tempo deles acontecerem E por fim, vale dizer que você não precisa passar horas e horas na academia Pra ter bons resultados Eu acredito que a maioria das pessoas não gosta de musculação porque tem essa crença Dependendo do seu objetivo e do que você faz como atividade complementar Treinar de duas a três vezes por semana, 30 minutos por dia Já vai ser suficiente É claro que se o seu objetivo é ter um corpo sarado Você vai precisar de mais esforço Mas também não é tanto mais assim como as pessoas imaginam Eu já cansei de falar aqui Que o que vai te dar resultado é treino intenso Não treino volumoso E ninguém consegue fazer nada intenso por muito tempo E no mais, gente Vamos ser racionais A vida é isso Muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta Pra alcançar determinado objetivo Se você passa a encarar esses processos de uma forma mais racional Aos poucos as suas emoções vão colaborando E como falei Você vai passando a gostar daquilo que te faz bem Bom, espero que você não tenha ficado triste com essa notícia Que você aprenda a gostar da musculação Pelo menos a tolerar com as dicas que eu dou aqui no canal Curte esse vídeo Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou E também compartilhe com seus amigos Principalmente com aqueles que estão fugindo da musculação Como o diabo foge da cruz Não deixe de se inscrever no canal E ativar as notificações Pra ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo Beijo grande E arrasa nos três Até estalou, gente Tchau Tchau